Aqui em Califórnia uma loja, uma loja de artesanato, grandes novidades, relíquias, a seguir as imagens. Olhem só, churrasqueiras, moringas. Vocês estão fabricando o que aí? É banquete de caminhoneiro. Ah, legal. Olhem só aqui, esse aqui o que que é? É uma grelha. De alumínio? De alumínio batido. Olhem só, 680 reais. Para alumínio, é um negócio de carroça. Ah, certo. Aqui para Gengis Khan? Não, para... Isso aí é fazer fritura de coxinha. Ah, fritura. É. E aquela comida chinesa, que eu esqueço o nome. Olha, 380 reais. Mais uma luminária com carroça, de roda de carroça. Panelas de ferro. Olha aqui, ó. Uma chapa. E aí, ó. E aí, ó. chapéus berrantes muitas novidades muitas galinhas angola decorativas essa senhora aqui é uma compradora tudo bem senhora senhorita senhora senhorita senhorita é a senhorita ela isso aqui é para gaúcho tomar chimarrão colheres de madeira negócio para pôr recipiente para pôr farofa para pôr pinga olha só socador gente do que tem aqui não falta nada olha o tamanho desse berrante eu gosto de sinos daqui a pouco o dono do sino vem aqui falou moço você nunca teve infância esse berrante que é bem minha cara hein xicrinhas de ferragate panela que não falta olha só cassarola panela de ferro de barro berrantes panela de cobre olha só de escã com três peças e o preço 248 o que você achou mãe bom não para levar ou não aqui os proprietários pode falar o endereço vila bom jesus não fica na br né é 376 certo e o endereço o número o número é 1363 paneleira bom jesus paneleira bom jesus telefone tem telefone é 349 2884 e o prefixo 43 43 obrigado e boa sorte hein de nada tchau